Naquele Curiá Mora um persegueiro Em todo Rochimai Tem sempre um jazmineiro Todo bem te vi Carrega uma paineira Tem sempre um colibir Que gosta de jatova Veja a flor É Casas de IP Cada andorinha É lotada de pinheiro E o João de Paulo Acorda o eucalipto A ordem das árvores Não altera o passarinho A ordem das árvores Não altera o passarinho Naquele persegueiro Mora um Curiá Em todo jazmineiro Em todo jazmineiro Tem sempre um Rochimai A ordem das árvores Toda madeira Carrega um dentinho E tem sempre um jatova Que gosta de colibre Veja a flor É Casas de IP Que gosta de colibre Que gosta de colibre Cada A ordem das árvores Não altera o passarinho A ordem das árvores Não altera o passarinho Não altera o passarinho Não altera o passarinho Ou 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 Obrigado.